Pronto, tá ao vivo. Divertos. Tá ao vivo. Tá dizendo que não tá conectado. Então tira o fone, esquece o fone e só fala o nome. Tá ao vivo, já. Só espera a pessoa chegar. Até um seis. Oito. Pessoas já tão chegando. Vai falando, amigo. Pô, pessoal. Tá chegando. Boa noite, gente. Tão chegando. Eu peço desculpas pelo atraso. Eu tive um probleminha em localizar a senha do GEP. Vamos esperar as pessoas entrarem um pouco mais. E nós já vamos começar. Desejo a todos uma boa palestra. Que Deus nos abençoe a todos. Vinte e oito. Ah. Vai ter vinte e oito pessoas. Acho que já dá pra gente iniciar. Já estamos na hora. Só pegar aqui o relógio pra eu poder localizar. Pra eu poder saber o nosso tempo. Vai ser uma palestra em torno de sessenta minutos. Que Deus nos abençoe a todos. Peço permissão. É uma honra falarmos aqui sobre Jesus de Nazaré. O tema da nossa palestra é Aspectos históricos De Jesus de Nazaré. E a mensagem mais importante dessa palestra é Fale a seus filhos sobre Jesus de Nazaré. Eu vou pedir a minha esposa Juliana Pra ela ver no celular como é que tá o meu som Se tá dando pra gente ouvir direitinho. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir. Nós fizemos uma apresentação baseada em slides. E vamos tentar passá-los da melhor maneira possível. Israel. 2021 Israel Ano 28 Depois de Cristo Vamos ver se nós conseguimos melhorar a imagem agora. Talvez trazer um pouco, centralizar aqui. Não, é a luz. É melhor agora. Por estes caminhos O som tá dando pra ouvir? Tá. O som tá dando pra ouvir? O som tá dando pra ouvir? O som tá dando pra ouvir? Dois mil anos Dois mil anos Eu acho queus mil anos Serão, o som tá dando pra ouvir? E um Jesus histórico Nessa apresentação, nós vamos nos ocupar desse Jesus histórico Isento a uma leitura iconográfica ou sagrada Esse era o nome dele em aramaico Que significa Jesus, filho de José Quatro aspectos caracterizam o aspecto histórico de Jesus Uma existência muito curta No período histórico extremamente crítico Não deixou nada escrito E ainda assim mudou a história E dividiu as épocas Onde desceu Jesus? Esse é o Império Romano Aqui ficava ou fica a Palestina Que o historiador antigo Descreveu como um buraco No canto do Império Romano A Palestina era distante A Palestina era remota e pedregosa A Palestina era pobre A Palestina certamente era um dos lugares menos interessantes Pelo menos do ponto de vista do Império Nós temos na Palestina Dois lagos interiores Que na verdade são descritos Talvez pelo orgulho local Como mares Acima nós temos O chamado Mar da Galileia Ou o lago de Genezaré Ou ainda Tiberias E abaixo O mar morto Assim chamado Porque a sua elevadíssima salinidade Preclude qualquer forma de vida E um filete de água ligando Esses dois lagos Que é o rio Jordão Aqui nós temos Jerusalém A Samaria Não se falavam Eram brigados E a Galileia Ao norte Nas margens Do lago de Genezaré Nós tínhamos Uma vila Palpérrima De pescadores De Tateras De Chopanas De pescadores Onde morava A sogra de Pedro E teria sido Pretensamente A cidade de Jesus Cafarnal Essa é a imagem Topográfica Aérea Da Palestina E nós vemos aqui Que ela Na verdade É uma depressão Ladeada Dos dois lados Por essas cadeias Montanhosas De maneira que O vento Passa por cima E a Palestina Na verdade É um buraco É uma depressão Entre essas Cadeias Montanhosas As médias As médias Climáticas Em Israel São essas Veja que ele tem Estações Uma estação Chuvosa Fria E uma estação Mais quente Jesus Teria nascido Na primavera Verão Desse lugar Porque É a época Segundo os relatos Em que os pastores Era uma sociedade Agrícola Levavam Os seus animais Para fora Dos seus abrigos Certamente Eles não fariam Isso Nos meses Frios E no período Que nasceu Jesus Existe a descrição De novilhos De gado Jovem De maneira Que o período Seria primavera Ou verão Os meses Mais quentes Em que se levam As crias Dos animais Para fora Dos abrigos Segundo relatos De astrólogos Chineses Se nós formos Levar em conta O meteoro Que coincidiria Com a estrela Dos reis magos Jesus Teria nascido Entre nove De março A quatro De maio Portanto Na primavera A noite Que Jesus Nasceu Segundo Alguns Astrônomos Esparia em torno De quatro Graus De frio E o ano Seria Aproximadamente Cinco anos Antes Do período Esperado Jesus De Nazaré Teria nascido Em cinco Antes De Cristo Não em Vinte e cinco De dezembro Mas entre Nove de março E quatro De maio Segundo Alguns Cálculos Astronômicos Veja Que na imagem Clássica Em que Aparecem Não é A vaca Em que Aparecem O jumento Seria o período Em que Os pastores Tiram Os seus animais Coincidindo Com as estações Mais quentes Jesus De Nazaré Não seria Exatamente Negro Mas a população Étnica Daquele País Certamente Eles não são Calcasianos Eles são Mulatos Eles são Morenos Mais escuros Do que claros Interessante Que na imagem Do menino Jesus Já se desenha Aqui Para mais alto Já se desenha Aqui O seu destino Performando A cruz A profissão De Jesus Sabidamente Reconhecida Como Apenas Carpinteiro Na verdade É uma palavra Grega Que significa Tecton De onde vem Arquiteto O grande Tecton O Tecton Era uma espécie De faz tudo Ele era Artesão Ele era Pedreiro Ele era Serranheiro Ele era Construtor Projetista Mestre De obra Muito Possivelmente Jesus De Nazaré E seu pai Se ocupavam Mais De pedreiro Do que Propriamente De carpinteiro A capital Da Galiléia Era Séforis E perto De Séforis Havia Uma grande Pedreira Que Inclusive Herodes O grande Usou Para construir Reformar O templo Com certeza Muito Certamente Jesus De Nazaré E seu pai Fizeram Muitos Trabalhos Por conta Dessa Pedreira E é bem Possível Que Jesus Tenha sido Bem mais O pedreiro O construtor Do que Propriamente O carpinteiro Já que A madeira Na Galiléia Era relativamente Escassa E cara A maioria Das casas Eram feitas Feitas De pedra E não De madeira O fato É que Jesus E seu pai Trabalhavam Pelo Ganhavam Pelo que Trabalhavam Se não Tinha Encomenda Naquele dia Eles Não apuravam Nada Jesus De Nazaré Trabalhava Pelo pão De cada dia O pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Segundo A demanda De trabalho Que lhe era Oferecida E fica Essa mensagem Bonita Do que Nós Fazemos De nós Mesmos Do que Deus Faz De nós E de como Deus Nos usa Como artesãos De nós Próprios Jesus De Nazaré Trabalhava Com as mãos Ele era Habilidoso Em forjar Em fazer Formas Em levantar Mais bonita E linda Dessa história Que a mesma Maneira Que ele havia Se treinado Com a argila Com a pedra E com a madeira Ele iria aplicar Nos seres humanos Com os quais Inspiraria Esta é A casa Que teria sido De Maria Em Nazaré Veja que é uma estrutura Completamente De pedra As moradias Típicas Especificamente As mais simples Não eram de madeira Porque a pedra Era abundante Veja As palavras De Jesus Denotam Muitas vezes A intimidade De alguém Que trabalhava Com a pedra Pois Que quer dizer isto Que está escrito A pedra Que desprezaram Os edificadores Esta veio a ser A pedra Angular Quem fala isso É alguém Afeito A construir Com a pedra Isso são palavras De um pedreiro Todo aquele Pois Que ouve Estas minhas Palavras E as observa Será comparado Ao homem Sábio Que edificou A sua casa Sobre a rocha Essas são palavras Essas são palavras De alguém Que havia Tido Experiência Com as construções Em pedra E há E a mensagem Mais bonita Que talvez A maior pedra Que ele burilaria Seria Pedro E construiria Nesse O seu Maior Templo Aquele Aquele que era Tinha expertise Em construir Sobre pedras Faria o mesmo Processo Nos seres humanos Com os quais Iria interagir Jesus Trabalhou Dos treze Que é a idade Em que todo judeu Faz o seu Bar mitzvah E começa A trabalhar Com o pai Ele trabalhou Dos treze Aos trinta Anos E ele Sobre tudo Agrária A galiléia Era agrária E noventa e nove Por cento De sua população Era analfabeta Esse gente É um Jugo Era um instrumento Que se colocava Sobre a cabeça De dois bois E eles Tracionavam O arado Para trabalhar O solo E cada uma Dessas Semicircunferências E a cabeça Do animal Isso é Um julgo O julgo Era pretensamente Um instrumento De controle E dominação Tomai Meu julgo Sobre vós Ele revolucionou A sua mensagem É leve O jogo É leve O jogo É leve O jogo Proposto pelo Cristo Não aprisionava Era um julgo Diferente Porque era um julgo Que ao contrário Libertava É a primeira vez Que revolucionariamente Se fala de um julgo Que não prende Mas de um julgo Que solta Porque ele não aprisionava Corpos Ele libertava Almas A ironia Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Não deixou Nenhum instrumento De carpintaria Que chegou A nós Não tem nenhum Barco Não tem nenhum Arado Não tem nenhum Julgo Nenhuma cadeira Feita por Jesus Ou Iosa De Nazaré O mais interessante O único instrumento De carpintaria Que esse homem Nos deixou Foi Saudita De Aяет A A Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto